E você vai ler na edição do BocNews desse final de semana grandes matérias importantes que tem a ver com o seu dia a dia, né Nara? Exatamente, Fernando. E você já sabe onde encontrar os jornais. Em residências, bancas, shoppings, pontos comerciais da cidade. E você, internauta, tem sentido que as coisas têm aumentado de preço? Então, espere que isso vai acontecer ainda mais. Afinal, estamos às vésperas da eleição e há uma grande dúvida em relação da perspectiva para o próximo ano. A inflação em alta, o desemprego também. E isso é o assunto central do editorial da edição desse final de semana do BocNews. E na manchete principal da edição desse final de semana, destaque para o traçado do VLT, o veículo leve sob trilhos, que existem várias dúvidas sobre esse assunto. Não é isso, Nara? Exatamente, Fernando. A gente esteve lá no local e a gente pôde perceber que o que está sendo divulgado realmente não está sendo feito. Em conversa com a promotora de meio ambiente, a Almac Azuarg, ela contou um pouco sobre essa questão, a ação que já está sendo realizada desde o começo do ano, quando ela entrou com uma ação e, inclusive, ficou parada aquele trecho da Avenida Francisco Glicério. E a gente também ouviu o pessoal da MTU que tenta explicar como vai ser o VLT, como ele passará para o canteiro central ali naquela avenida. E outros destaques que você vai ver também é a respeito do Santos Futebol Clube, a questão dessa polêmica dos famosos cartões com nome de Pinochet e outras personalidades, infelizmente, da história, que ganhou dimensão nacional. E a gente tem alguns clubes, como o Grêmio e o Internacional, que fizeram eleições também nesse sentido e também tiveram um resultado mais positivo do que isso que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Exatamente, Fernando. Na editoria de turismo, a gente traz algumas dicas de Portugal, tendo em vista o Dia de Portugal aqui, que será celebrado neste domingo. Entre destaques também, a programação cultural, como o lançamento de filmes. Sim, Planeta dos Macacos é a grande estreia deste final de semana, aguardada por muitos fãs. E também teremos uma peça dirigida por Alexandre Borges, Uma Pilha de Pratos na Cozinha. De sexta-feira, agora também, na programação de agosto, tem o Combo Cultural do Lobo Estúdio, que também é destaque do nosso agente. Ou seja, uma programação ampla, interessante para você, nosso leitor ou também nosso internauta, que assiste aqui na BocNews TV ou também pelo nosso site bocnews.com. Exatamente. E faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, uma ótima leitura e até a próxima semana. Bom final de semana.